Caro presidente dessa sessão, eu conterrâneo, colega de bancada, senador Paulo Paim, nossos ouvintes da TV Senado, Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, que acompanham essa transmissão. Hoje nós retomamos as atividades legislativas do ano de 2014, um ano de muitos desafios. E eu gostaria muito mais, senador Paulo Paim, de chegar aqui na tribuna para falar sobre uma agenda positiva. É muito mais prazeroso, é muito melhor. Penso que V. Exª também apoia este sentimento, mas fui levada pela força e pela relevância do que aconteceu nos últimos dias a trazer como primeiro tema uma atitude tomada do âmbito do BNDES que surpreendeu a maioria dos brasileiros. Nós vamos ter agora uma colheita de safra agrícola e não teremos portos, estradas suficientes para o escoamento da safra. Nós estamos com muitas dificuldades na infraestrutura. Nem falo na inconclusa obra destinada a abrigar a Copa de 2014, mesmo que esteja do lado da presidente quando diz que será a maior Copa do mundo. presidente Dilma, que a sua palavra se confirme. Como cidadã, como brasileira, como senadora do Rio Grande, eu desejo sinceramente que seja assim. Mas o que a gente acompanha não me está indo nesse caminho. Mas e por que eu falo do que aconteceu e do que surpreendeu em relação a um financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, o BNDES, ao falar sobre o dinheiro empregado pelo BNDES na construção de um dos maiores portos da América Latina? Coloquei esse tema como agenda prioritária fazendo um requerimento à Comissão de Assuntos Econômicos, que amanhã se reúne, lamentavelmente não entrará na pauta, solicitando informações ao BNDES, que é um órgão público, que é um órgão que precisa dar explicação, ações à sociedade brasileira, porque todo recurso empregado pelo BNDES é recurso público, é recurso da sociedade brasileira. Não é admissível, nesses tempos que estamos de total transparência, com a lei determinando que sejamos aqui transparentes, que os nossos gastos todos, tim-tim por tim-tim, sejam publicados. É isso que a sociedade quer, transparência. E como é que não há transparência numa operação de milhões de reais ou de dólares, de uma operação que não se discute a licitude da operação? Não se discute. O que se discute, o que eu quero, com o requerimento, é que o presidente do BNDES, senhor Luciano Coutinho, explique ao Senado Federal, ao Parlamento que é a casa do povo, como e em que circunstâncias e as condições desta operação. O segredo e a falta de transparência são a pior saída e a pior atitude que uma instituição, da importância que tem o BNDES, pode ter em relação à sociedade brasileira, porque ela está lidando com o patrimônio da sociedade brasileira. No meu perfil, para ver o interesse desse tema, senador Paim, no meu perfil nas redes sociais, este assunto, quando coloquei que faria o requerimento para que o presidente venha aqui explicar, mais de 1 milhão e 200 mil visualizações na minha rede, gerando mais de 19 mil compartilhamentos em poucas horas. Mais de 2 mil internautas curtiram a informação sobre a necessidade de mais transparência sobre a aplicação do banco. Por isso, eu venho a esta tribuna para cobrar exatamente esta transparência nos gastos públicos, maior zelo e melhor gestão do dinheiro de todos os nossos contribuintes que pagamos diariamente um imposto muito alto para o desenvolvimento brasileiro e para o custeio da máquina pública. Quando eu soube do montante desse empréstimo do BNDES, feitos em obras de infraestrutura lá fora, quando a nossa infraestrutura aqui está carente desses recursos, não tive outra opção. Apresentei esse requerimento solicitando a presença aqui do presidente do BNDES. Após analisar esse tipo de operação financeira, a meu pedido, a consultoria legislativa do Senado Federal, extremamente aplicada e competente, rapidamente, a consultoria legislativa são formadas por técnicos da melhor qualidade. Constatou que a falta de transparência sobre os gastos do BNDES, ou melhor, sobre as operações do BNDES, desvirtuam o papel constitucional do banco quanto ao fomento, investimento e criação de empregos no nosso país. São ações que não podem ter caráter eminentemente político, têm que ter caráter técnico, podem até ter algum caráter político, na medida que, na relação com os países, exercemos uma diplomacia de bom relacionamento, de fraternidade, de cooperação. Mas, convenhamos, tudo há limite. É importante lembrar que esses financiamentos não são sujeitos à autorização específica do Senado Federal, como ocorrem com as operações de crédito externo, de interesse da União, Estados e Municípios, normalmente intermediadas pelo Banco Mundial ou Banco Interamericano. Ainda assim, são gastos que precisam de explicação e de detalhamento por que o contrato de empréstimo está sendo feito. O Brasil não deve colocar em risco seus recursos, comprometer o gasto público em operações financeiras duvidosas ou, especialmente porque não tem transparência, quando a população clama por políticas mais claras e transparentes promovidas com dinheiro público. A clareza de informações sobre os gastos e os investimentos sempre é e será uma necessidade. Não deve, em hipótese alguma, senador Paim, caber criatividade ou fórmula mágica no trato das contas públicas. Exigem muito de nós, e nós temos obrigação de exigir de um órgão público também essas explicações e essa transparência. É preciso esclarecer, por isso, em que países o dinheiro brasileiro do BNDES, do povo brasileiro, está sendo investido. Quais os critérios para a liberação desse recurso e, principalmente, quais as condições e as garantias de pagamento do retorno do tal financiamento. Os brasileiros querem e precisam saber como esses recursos estão sendo investidos. Se o investimento é bom e eficiente, nós precisamos saber quanto custou, quem fez, como fez, para que fez. Calcula-se que o BNDES acordou só no caso de Cuba com financiamento de mais de um bilhão de dólares, ou seja, mais de dois bilhões e quatrocentos milhões de reais para a construção do terminal portuário de Havana, o chamado Porto de Mariel, obra que foi inaugurada recentemente. Será que teremos de esperar até 2027, ou seja, dez anos para saber os detalhes do projeto desse financiamento? Curiosamente, esse contrato é secreto. Se é bom, por que ele passa a ser sigiloso? Outras construções com dinheiro do BNDES têm sido feitas em países como Angola, Argentina, Equador, Peru, República Dominicana, Uruguai e Venezuela. Muito mais importante que o nome do país que recebe os investimentos, e todos merecem, todos podem receber esse recurso, são as motivações para a manutenção dos investimentos feitos com dinheiro brasileiro, com o dinheiro do contribuinte, sem a transparência. Mas o mais especial em tudo isso, ao meu juízo, é que é exatamente esse dinheiro que falta num porto melhor no Brasil para escoar a nossa produção, numa eficiência melhor para importação, numa situação melhor da nossa segurança pública, das nossas rodovias, da nossa saúde. Criamos o Mais Médicos. Por que nós estamos usando o dinheiro que está faltando nesses redores para financiar o emprego e a grandeza dos outros países? Vamos olhar para as nossas necessidades, olhar para o Brasil. É isso que nós estamos pretendendo com essa iniciativa. É preciso saber, acima de tudo, quais têm sido os critérios para ampliar os investimentos na infraestrutura fora do Brasil, nos modais logísticos, rodovias, ferrovias, portos, aeroportos e hidrovias. Os nossos estão tão debilitados, estão tão deficientes, estão tão caros, porque são ineficientes. Não posso concordar que, nesse momento, quando o Brasil mais precisa de importantes e urgentes investimentos em logística, estejam ocorrendo elevados investimentos fora do Brasil, com dinheiro público, sem um detalhamento e sem a transparência. Não posso aceitar isso, sobretudo sabendo que produtores rurais do meu Estado e de outros Estados, independente do tamanho, têm investido tempo e dinheiro para produzir mais alimentos, sem qualquer garantia de que o produto produzido será, de fato, colhido ou entregue aos consumidores no prazo adequado a preços justos e competitivos. O jornal O Globo publicou hoje, segunda-feira, 3 de fevereiro, uma reportagem que diz o seguinte principal responsável pelos saldos positivos na balança comercial brasileira, a agricultura deverá sofrer novamente, neste 2014, com os problemas de infraestrutura e logística que causaram transtornos no ano passado e atrasaram a chegada aos portos, especialmente em Santos, São Paulo e Paranaguá, no Paraná. Na avaliação dos especialistas em logística, as medidas já tomadas pelo governo não são suficientes para melhorar a infraestrutura nem escoar a totalidade da safra com eficiência. Ou seja, o agricultor faz a sua parte, aumenta a sua produção e, na hora do governo oferecer as condições para escoar essa produção, ela não existe adequadamente. Lamento muito, mais uma vez, que seremos obrigados a ver as catastróficas e indesejáveis cenas nas estradas e portos brasileiros. Caminhoneiros fazendo armazenagem sob as lonas dos caminhões e intermináveis engarrafamentos, no momento em que o país atinge, pela primeira vez, a importante marca de 200 milhões de toneladas de grão, sendo 100 milhões só para o mercado externo. Lembro quando o jornalista, quando se tentava chegar a produção limite ou a meta de 100 milhões, já estamos nos 200 milhões de reais e a infraestrutura é a mesma que nós tínhamos há 10, há 15 anos atrás. Como posso eu, em período de necessária transparência digital, demonstrar detalhes sobre meus gastos de gabinete, como despesas com alimentação, passagens aéreas e outras rubricas sobre atividade realizativa, sem exigir a mesma e necessária atitude do BNDES, por exemplo. Uma das principais funções do Congresso é fiscalizar o uso do recurso público, como não cumprir com essa obrigação constitucional e institucional. É impossível, como senadora da República, aceitar a falta de transparência sobre os gastos públicos quando milhares de aposentados do nosso Estado e do nosso país, senador Paim, e o senhor que cuida tão bem deles e dos demais estados, como o Rio de Janeiro, não têm sequer dinheiro para se manterem vivos. São vítimas da falta de tratamento digno de saúde, mesmo após uma vida inteira dedicada ao trabalho honesto. Como posso deixar de pedir explicações ao BNDES sobre os necessários investimentos públicos em infraestrutura, sabendo que o cadeirante Adolfo Carlos Guichar, 81 anos, dos quais 33 dedicados à falida Varig, está com mal de Alzheimer e Parkinson e sem recursos para se tratar. Ele é uma das vítimas do Aeros, senador Paim, que o senhor, há tanto tempo aqui, junto com outros senadores e com o meu modesto apoio, tem tratado. Esse senhor, uma das vítimas do falido fundo Aeros, como disse, é casado com Gelsi Guichar e, há mais de sete anos, está sem qualquer informação clara sobre os recursos da aposentadoria que ele tem direito. Claro, ali do outro lado da Praça dos Três Poderes, o Supremo Tribunal Federal está devendo também uma explicação a esses cidadãos, aliás, milhares deles. Ele, infelizmente, padece e a família se endivida. A dona Gelsi tem um custo muito alto para tratar o marido. Já fez todos os empréstimos possíveis consignados, estão à beira da falência e empurrando esse grave problema porque não tem outra opção. Como posso ficar imóvel diante disso, sabendo que os recursos públicos poderiam estar sendo usados pela União para cobrir o rombo das aposentadorias dos ex-funcionários da Varig ou da Transbrasil. É impossível, como representante do Parlamento, ficar calada diante da falta de transparência sobre os investimentos públicos administrados pelo BNDES, sabendo que existem soluções disponíveis na administração pública para permitir, por exemplo, a melhor aplicação dos recursos na área da saúde. Em Canoas, Canoas, seu município, uma das suas bases eleitorais, senador Paim, onde o senhor, na categoria dos metalúrgicos, tem uma base muito importante. Em Canoas, o município que fica apenas 17 quilômetros de Porto Alegre, para quem não conhece, na nossa região metropolitana, ela é administrada por um colegionário seu, o prefeito do PT, Jairo Jorge e as filas para atendimento médico praticamente acabaram. Isso é eficiência de gestão. Era isso que tinha que acontecer com o dinheiro do BNDES, para ajudar prefeituras como essa, para ajudar as santas casas, para ajudar os hospitais comunitários, para ajudar as pequenas e médias empresas a gerar empreendedores, a gerar mais renda e mais emprego aqui dentro, a financiar uma melhoria de estrada, uma duplicação de uma rodovia, a melhorar os nossos portos, a melhorar tantas carências que temos na logística. Graças à criação de um sistema informatizado, isso precisa de recursos, com a paralela gestão eficiente do dinheiro público, mais de 600 mil consultas puderam ser marcadas por telefone. Esse exemplo foi, inclusive, citado pelo cientista político e especialista em gestão pública, Luiz Felipe Dávila, em entrevista memorável nas páginas amarelas da revista veja desta semana. Aliás, uma leitura obrigatória para qualquer governante, para qualquer liderança política, para qualquer gestor, seja ele um gestor do setor privado, seja do setor público, seja de qualquer área. Não posso, de modo algum, senador Paim, deixar de questionar, portanto, o BNDES pelos investimentos no exterior, sabendo que aqui no Brasil o senhor Adalberto Romar, 40 anos de morador daqui de Brasília, por exemplo, precisou vender o próprio carro para comprar duas caixas de um medicamento importado à base do lenalidomida para conseguir se tratar do mieloma múltiplo, um tipo de câncer no sangue. Esse medicamento importado, ainda proibido no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, custou ao senhor Adalberto mais de R$ 16 mil. É valor completamente fora da realidade de muitos portadores dessa grave doença. Penso que muitos brasileiros teriam mais chances de continuarem vivos ao lado dos amigos e familiares se a gestão do recurso público fosse feita de modo transparente e de modo eficiente. Escolha de prioridades. Por isso, não posso ficar indiferente aos apelos da aposentada gaúcha, Jamali Dória, de 70 anos, que vive atualmente em São Paulo e questiona, via redes sociais, o quanto a vida está cara e difícil. Situação intensificada pela gestão ineficiente dos recursos públicos, esses que eu tenho cobrado agora. Atualmente, ela recebe pouco mais de dois salários mínimos para pagar, inevitáveis e caras contas como alimentação, condomínio, água, luz, telefone e elevados impostos, uma IPTU e o IPVA. Cito ainda outro caso, o do pequeno Gabriel da Cunha Leite. Cinco anos de idade, senador Paim. Não fosse o apelo de meu gabinete, junto à segunda vara da Fazenda Pública de Osasco, lá em São Paulo, a criança, portadora de uma grave doença genética no sangue, um tipo de câncer de medula conhecido como aplasia pura adquirida, não teria acesso a uma bomba de infusão para se tratar dessa doença. Esse equipamento custa R$ 2 mil e ajuda a filtrar o sangue do menino, retirando o excesso de ferro causado pelas sucessivas transfusões de sangue. Felizmente, o juiz José Tadeu Piccolo Zanoni deferiu o liminar em favor do pequeno Gabriel, mas não precisava judicializar a saúde, senador Paim, desde que a gestão fosse eficiente. Esse é apenas um caso entre os milhares que atolam a justiça de processos que poderiam ser evitados se na esfera do Executivo os recursos públicos fossem melhor aplicados. Portanto, encerro este pronunciamento, ciente e consciente de que os governos não fazem milagres, mas é preciso acabar com a indiferença e também, sobretudo, ter transparência, transparência com esse dinheiro que tanta falta faz aqui em nosso país e que hoje está financiando obras em vários países do mundo. Podem serem feitos, claro que podem nessa relação que nós temos, não só aqui no Mercosul com os países vizinhos, mas com países africanos, com países da América Central, com países de outras regiões, desde que o dinheiro público seja aplicado de forma transparente. E é isso que eu estou requerendo à Comissão de Assuntos Econômicos, a presença do presidente do BNDES para dar esses esclarecimentos. Muito obrigada, caro senador.